De uma maneira que nós trabalhamos aqui, junto com os band-leaders, junto com os músicos, para que nós tomamos uma decisão, nós estamos trazendo e não estamos votando, não estamos precisando, não estamos precisando, não estamos precisando, não estamos precisando. O que nós estamos, basicamente, na etapa é a final. A final é a perna da noite e a sábado da noite. Quando nós vamos fazer, quando nós vamos combinar, então, em nós, a nossa votação, nós vamos pôr diferentes opções, então, a opção está com a nossa votação, com a nossa preferência, com a baira noite, 26 dias, a baira é caixa com o Groovy Road March, então, já sábado, a baira é Power Road March a noite. Então, a noite, a baira, também é o ganador de Calypso, então, também é a nossa corona, e também é o Groovy, então, já sábado, a nossa corona é o som de Power. Nossa, a average, certo, como eu disse, é quantidade, e a quantidade de bandas não vira mais. Então, para nós não irmos over the limit, over the time, porque o Congo vai bem, eu tenho que respeitar, o ferrero, eu tenho que respeitar a capaia, que agora não, não, tudo não, então, para nós quedarmos em rango, e nós tentarmos figure-se junto com o que nós vamos fazer, e nós vamos fazer isso, então, é melhor combinação, é melhor coisa, para o festival de todas as maneiras, então, nós vamos combinar o Caixo junto com o Groovy, a teoria de Power, já sábado a noite. A maneira dessa missa, é going to be a bomb, a maneira que nós sinta a noite, e todos os animais, então, já vieram, nós que vamos já vieram e já sábado também, para apoiar o bando favorito, o artista, porque é um festival de artista favorito, come all the way out, let's have two days of fun, começa esta noite de nós artistas na local, que te dão tudo por tudo.